Olá galera, meu nome é Volto Fernandes do Canaril do Alemão. Beleza aí gente? Pessoal, eu sempre falo nos meus vídeos a respeito de mistura de sementes. Falo que vocês tem que estar fornecendo para os seus passos as misturas de sementes. Só que eu nunca passei para vocês aí qual a mistura de sementes que eu utilizo aqui no meu plantel. Então eu queria estar passando hoje para vocês aí. Se vocês quiserem usar com seus canários essa mistura, é excelente aí, tá? Vou passar para vocês, vou estar mostrando aqui o porquê, vou falar de cada semente dessa que eu uso e porquê que eu uso. Tá bom? Eu dou aqui para os meus passos, eles estão se dando muito bem com essa mistura. Então eu sempre utilizo, não tem motivo de estar trocando essa mistura. Tá bom? Vocês todos já conhecem o alpiste, né? Esse é o alpiste. O alpiste é o que os canários belgas comem. Eles não podem comer para isso porque não é indicado para os canários. O que é indicado é o alpiste. Todo mundo conhece o alpiste. O alpiste, gente, é muito importante na alimentação dele. Porque ele tem muito carboidrato, ele tem carboidrato e ajuda aí a dar resistência e força para o seu pássaro. Igual nós mesmos seres humanos, a gente precisa de carboidrato para estar dando energia ali e força, né? Então o alpiste é necessário aí, ele não pode faltar em hipótese alguma. Tá bom? A não ser que sua ave está doente, está bem debilitada, não está aguentando comer o alpiste, aí você vai utilizar a sua farinhada, como eu já disse, né? Como eu já disse, comentei nos outros vídeos meus aí, que se o seu pássaro estiver doente, não estiver dando conta de comer, você vai servir a sua farinhada, né? Não estiver dando conta de comer o alpiste. Porque o alpiste é meio durinho, ele vai ter que descascar e tal. Mas voltando ao assunto, o alpiste é necessário, é um dos que eu utilizo aqui. Eu utilizo o alpiste, tá bom? Essa é uma das sementes que eu utilizo. A outra semente que eu misturo aqui, que eu estava fazendo a minha mistura, é uma semente níger. A semente níger é uma semente pretinha, que você encontra facilmente aí na casa de rações, você encontra facilmente. Ela chama semente níger, tá bom? É uma que eu utilizo aqui também na minha mistura. Agora eu vou passar para vocês a outra, a terceira, que eu utilizo três sementes. Aí, qual que eu utilizo? A linhaça. Todo mundo conhece linhaça, né? A linhaça é bom para nós, humanos. É bom também para os pássaros. Aí, essa é a linhaça. Tá bom? Vou falar agora, eu já falei a respeito do alpiste, que ele possui carboidrato, uma fonte de energia para as árvores, para os pássaros, os canários belos. Já falei isso aí do alpiste. Mostrei a semente níger, vou estar falando dela, e agora vou estar falando da linhaça, a linhaça dourada, tá? Estou falando dela também aí. A linhaça é uma... Essa sementinha bonitinha, brilhosa, é a linhaça. Vou mostrar para vocês aqui a forma que eu faço. Então, eu pego essas três... Essas três tipos de semente, né? Esses três tipos de semente e misturo todos. Misturo com a mão ali, balança e tal. Eu coloco no pote e sirvo à vontade para os meus pássaros. Sempre. Vou falar também, quando você tem que deixar de dar essa mistura. Quando você tem que dar só alpiste, ou então... Ou só alinhar... Não, só alpiste. Vou estar falando para vocês agora do semente níger. Gente, esse semente níger, ele é para cada 100 gramas de semente níger, né? Conteúdo nutricional do semente níger. Para cada 100 gramas de semente níger, veja bem, eu fiz o levantamento aqui, dá uma olhada para vocês verem. Tem, para cada 100 gramas, contém 107 gramas de água, 0,43 gramas de cálcio, 0,65 gramas de fósforo, muito importante. Doze gramas de carboidrato, o mesmo que tem no alpiste, né? Fonte de energia, gente. Quatorze vírgula três gramas de fibra. Ótimo para o intestino, né? Fibra é muito importante no intestino e para ajudar o intestino aí, né? A digestão aí, o intestino. E quarenta e três vírgula duas gramas de gordura. Então, o que que acontece? O semente níger é uma semente gorda, tá? Se você usar, você fizer uma dieta aí, baseada em muitas sementes níger, constantemente, sua ave pode estar engordando. Não é bom para ela, né? Pode estar engordando. Então, você vai fazer um manejo que eu vou passar para vocês aqui também, tá bom? O que que acontece? Se a sua ave, né, engordou comendo semente níger, você viu que está comendo semente níger, misturado, né? Com o alpiste, aliás, que está engordando, aí você vai fazer uma dieta só com o alpiste. Você vai estar fornecendo para o seu canário alpiste, só. Tira as outras duas sementes, a linhaça e o semente níger. Forneça para ele ali mais ou menos um mês, só o alpiste. Tira a farinhada, ofereça alpiste. Você pode estar dando ali um giló, não tem problema, folha de couve, isso aí não vai engordar ele, não. Você pode estar dando aí para dar uma variada, isso aí. Mas o alpiste, um giló, uma maçã ou couve, tá bom? Aí ele, depois de um mês, ele vai perder alguns, algumas gramas ali, né? E vai estar emagrecendo. Beleza? Vou falar para vocês da linhaça, tá? Gente, a linhaça é uma semente muito boa, tá? É uma semente que vocês devem utilizar também na alimentação dos seus pássaros, porque é muito boa, tá? A linhaça contém ômega 3, ômega 6 e fibras. A linhaça também, gente, ela contém vitamina E, que é muito importante aí, né? E para os canábis, tá bom? Ela, além do ômega 3 e ômega 6, tem vitamina E. A outra linhaça comum, ela também é muito boa. Tem ômega 6, ômega 3, mais. Eu dou essa dourada, sempre que utilizei ela, faço essa mistura e dou com meus pássaros. Tá bom, gente? Então, o que é que eu falei? O alpiste, principal fonte de alimento dos canários belas. Belas, misturo o semente níger, a linhaça. Ah, mas quanto que eu posso estar misturando? Vamos supor, para 1 kg, você pode estar misturando. Para 1 kg de alpiste, você pode estar colocando 150 gramas de semente níger e 200 gramas de linhaça. Tá? Aí vai dar uma mistura boa aí, para 1 kg. Se você notar que sua ave, como eu disse, se você notar que sua ave está engordando, está gordinha ali e tal, você retira as duas sementes. Tira o níger, tira a linhaça e sirva para ele somente alpiste. Dando uma variada aí, o giló, o ovo, não vai engordar seu pássaro. Ele vai estar emagrecendo, aí você pode estar voltando com semente níger em menos quantidade. Ok? Porque tem pássaro que tem mais facilidade para estar engordando, né? Tem pré-disposição para estar engordando. Não é saudável, né? Nem nós humanos, gente muito gordo, não é saudável. A gente tem que estar de olho na saúde da gente, né? Então vamos ficar de olho aí. Beleza? Essa mistura de semente eu utilizo aqui no meu plantel. E dá muito certo aqui com minhas aves. Os meus canais. Eles gostam muito, muito. Eu sempre faço esse manejo. Se vim dessas sementes aqui. A mistura de sementes que eu tiro para os meus canais, vocês vão... Agora vocês estão sabendo aí. Quando eu comentar em outros vídeos a respeito de mistura de sementes, você já sabe. Que é o alpiste, o níger e a linhaça. Tá bom? Então, o passarinho engordou, retira as duas sementes. Tira o níger e a linhaça. Só dê alpiste, né? E alguns legumes ou verduras aí, que eu citei. Tá? Voltou a emagrecer, pode servir o níger e a linhaça. Mas em pequenas porções. Tá? Aí você... Se você nem quiser misturar, você pode colocar ali um tiquinho separado em um vasilhinho de níger. A semente de linhaça. Aí fica ao seu critério. Tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim. Se inscrevam no meu canal, por favor. Ok? Vou ficando por aqui. Um abração, gente. Fiquem com Deus.